Foi um domingo agitado no zoológico de Sorocaba. Os animais se rebelaram. Veja a reportagem da Renata Golombierski. Era o dia de maior movimento. Milhares de pessoas visitavam o zoológico de Sorocaba. De repente, um homem ameaça pular no lago que separa o público da ilha onde ficam os macacos-aranha. As imagens foram feitas pelos visitantes. Já na água, o homem, aparentemente embriagado, nada para chegar mais perto dos bichos. Um dos primatas tenta tocar nele e começa o ataque. Seis macacos se juntam e vão para cima do invasor. Um vem pelas costas, o outro no braço. Veja por outro ângulo. O homem chega a gritar de dor. Ele está ferido e começa a sangrar. Eles são tão engraçadinhos, né? Que a gente não imagina a força que eles têm. João Leite dos Santos trabalha como mecânico. Já na ambulância, seu João fala com a gente. Visivelmente alterado, ele admite que tomou bebida alcoólica. Estava bem, mas eu... O mecânico explica por que resolveu mexer com os macacos. Daí eu achei muito bonito a água. Eu pulei para brincar com os macacos. O macaco pegou o meu braço. Doeu? Eu não aguento mais de dor até agora. O mecânico teve ferimentos nas mãos e nos braços e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba.